Salve, salve rapaziada, Vitão mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, Player Review to Run. O cara que é sensação aí nessa última semana do FIFA 23, saiu os totes e ele chegou com uma carta bem upada. Ele já tinha uma carta que tava fazendo sucesso aí, inclusive, até um tempo atrás, antes dessa carta sair. Tinha uma carta que me jantava, rapaziada, e me jantava de um jeito completamente absurdo. Porque se você olhar essa carta aqui, vindo os detalhes do jogador, é uma carta que joga além dos stats. Porque ele não tem tanta combatividade assim, não tem tanta noção defensiva assim. E eu tô falando da carta tosse, não é nem da outra carta que ele tem que tava me jantando antes dessa chegar. Ele tem 82 de equilíbrio e acaba que? Os 82 de equilíbrio dele não funcionam muito bem não. Parece que ele tem 99, porque se a gente sair aqui e vir no Cruyff, ele tem 80 de equilíbrio, é quase a mesma coisa. Não tá muito longe não. E o Cruyff tem um 80 de altura, tem 12 centímetros a menos. E assoprou do lado do Cruyff, Cruyff perde a bola. Já o menino Tchurran, o cara é simplesmente absurdo. O cara rouba a bola, ele protege a bola, ele gira, ele toca de direita, de esquerda. E detalhe, três de perna ruim. Então essa carta aqui, ela é um fenômeno do FIFA, que todo ano tem um. Todo ano tem uma cartinha que a EA escolhe pra ser, fora o Mbappé, obviamente, pra ser uma carta espetacular, que vai ser roubada. Então, rapaziada, eu não testei nenhuma cartinha do Tchurran até hoje. Nem a Our, nem a Informe, nem a Futuro Stars, que eu não fiz, que ela tava em DMS, se eu não me engano. E agora eu tenho a oportunidade de testar essa carta vermelhinha dele aí. A gente ficou ranking 2 na última WL, se vocês quiserem ver, é o último vídeo que tá no canal. A gente acabou tirando ele no Player Pick. Acabou meio que salvando a nossa premiação, apesar de ser uma carta inegociável, foi a carta de maior valor que a gente acabou tirando aí. Então vamos testá-lo, aproveitar pra fazer um conteúdo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Já deixa o like aí embaixo, não se esquece. Depois da intro, bora pros games. Então vamos lá, rapaziada, nosso primeiro joguinho. Quem tem, mas tem. Uh, apertei sem querer, rapaziada, foi mal. Ó, o homem já tá interceptando aqui, ó. Roubadaço, roubadaço. Os Galácticos é o time, vamos ver. Vandessa, Lúcio, Aker, Joelito, Pilo, Mahrez, Greg Hort, Spigo, Grealish, do Carlos Alberto. É, rapaz, ele foi bem até aqui no PP, hein. Oxi. Olha quem que tá ali, moço. Oxi. Tchurran, rapaziada. Simplesmente o Tchurran, com a instrução, ficar na entrada da área para o cruzamento, o cara tava dentro da área, tá ligado? Meu Deus, rapaziada. O Tchurran tem 85 de agilidade. Fase de canhota. Toma. Deixa eu dar uma bica com ele aqui, deixa eu ver se consigo. Consigo não, o bicho fechou. Ele fechou, rapaziada. Agora vai, agora vai, agora vai. Toma. Ih. Nossa. Eita. Então toma, Tchurran. Ih. Então toma. Ah, Bap. Como é que você não acerta esse passo aí, paisão? Boa, Tchurran. Aí sim, hein. Então toma. Rapaziada, fim do primeiro tempo, do primeiro jogo aqui do Tchurran, que é aquele outro lá, o cara quitou. Na medida do possível ali, ele desempenha legal. Não vou falar pra vocês que ele tá desempenhando melhor do que o Fabian, porque aí eu vou estar afalçando o Barra. Tá no primeiro jogo ainda, então não tem como falar. Eu tenho que acostumar com a carta ainda. Tem que ver como é que é que funciona aqui, questão do body type, agilidade. Os passos que ele consegue dar, os passos que ele não consegue dar. Tem que acostumar ainda com ele. Olha o Tchurran, rapaziada. Aí, garoto. Aí eu gostei, hein. Bora, Tchurran. É agora, garoto. Bora. Isso. Aí você deu... Espera. Isso. Ah, não. Ele não consegue dar esse passo aqui, Bap. Toma, de canhota mesmo. Toma. 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 Vamos ver se ele consegue dar esse passo aqui. Calma. Ah, não. Já saiu, velho. Isso. Boa bola, meu garoto. Calma, calma. Calma. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Eu vou dar atrás. Não vou jogar no meio, não. Calma. Super tranquilo. Calma. Aqui, ó. Toma. Bora, Tchurran. Mais uma. Toma. Estica essa... Que bola esticada horrorosa foi essa aí, pai? Foi em câmera lenta, velho. Orra. Agora tu vai cortar pra dentro. Agora tu vai cortar pra dentro. Toma. Que, Tchurran. Como é que você me errou um gol desse aí, papai? Aí, não. Não, 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 não. Aí, não. Ele deu cinco finalizações. 60% de precisão. 27 passes. 93% da precisão. 31 tribles. 87% de acerto. Divididas ganha. 100%. Ele dividiu só uma. Ganhou aquele e dividiu. Posse de bola ganhou duas vezes. E perdeu a posse nove vezes. GG. 3x1. Primeiro joguinho dele aqui. Foi Vapo. Bora pro próximo. Lions of Zion. Eu acho que o meu joguinho desse adversário aí, velho. Vandessar. Sérgio Ramos. Araújo. Tchurran. Fabián. Modric. O Zévio. Nossa, ele tirou o Rodrigo. Então toma. Então toma. Tchurran correndo. Não mandei ele passar. Ele foi sozinho. Dei a bola nele. Uh. De canhota mesmo. Ah. Foi meio ruim, né? É. Bom passo ali do Tchurran. Vai, Tchurran. Toma. Vai, garoto. Ele não sobe, velho. Ele não sobe. Ele pulou. Na verdade, eu acho que ele nem pulou. Fim do primeiro tempo do segundo jogo aqui com o Tchurran, rapaziada. Ele tá meio mal. Errou bastante. Passe por cima dele. Péssimo. Triângulo. Péssimo. E esse é um jogo que a dificuldade dinâmica tá muito forte. Acaba que nesses jogos, você ter um cara com três de perna ruim, você ter um cara que não tem um passo, um triângulo muito bom, prejudica demais a todo gameplay, rapaziada. Prejudica muito. Então, realmente, pra ele jogar de segundão ali, de meio campista, é difícil. Um cara participativo, que pega a bola, que arma a jogada, ele também não é tão ágil pra poder fazer essa função. Faz uma, Tchurran. Faz uma. Faz uma, papai. Ah, e aí... É isso que eu falo pra vocês, rapaziada, da dificuldade dinâmica. O adversário, ele tá com a prioridade pra ganhar todas as bolas aqui. Ele tá com a... Ó, é muito difícil. A prioridade é sempre dele. Poucas vezes a prioridade foi pra nós, assim. Acredito que ele tava dentro da área e sobrou pra gente ali. Mas, normalmente, tá sobrando por aí. E aí, você não pode ter jogador como o Tchurran nessa situação. Porque, infelizmente, o cara vai errar e aí você não tem uma certa agilidade pra voltar no lance, você não tem uma certa agilidade pra voltar e tentar pegar o lance e combater várias vezes pra poder tentar pegar a bola. Aqui, ele é um cara de uma bola só, de um combate só. Se você ganhar o combate, bem. Se não ganhar, é... Rapaziada, aquele lance ali, vocês viram que eu dei um baldeiro e voltei pra poder achar a melhor opção? O Eusébio, se ele tivesse mais combate, toma. Irru! Nossa! Vai Tchurran, vai Tchurran, vai Tchurran, vai Tchurran, vai Tchurran! Ai! Calma. Isso, garoto! Tchurran, mano! Vapo, vapo, vapo! Três as... Nossa! Três assistências? Como assim, velho? Nossa, ele participou dos gols e eu nem percebi, é isso? Pera aí. Não, foi isso aqui não. Pera aí. Mbappé. Ronaldinho. Ah, ele deu um... Olha aí, rapaziada. Deu um tapinha de esquerda ali, ó. Esse tapinha é roubado, tá? Normalmente, os caras não acertam esse passe nem com a perna boa. Eu nem percebi que era ele. Peço desculpas aí se não tinha comentado alguma coisa durante o vídeo. Foi mal aí, rapaziada. O Tadit fez mais um gol? Vou ver. Ah, esse aí eu lembro, esse aí eu lembro. God, God. Foi golaço, hein? Tadit é craque, rapaziada. Se o que pudesse, eu botava ele do outro lado. Eu achei muito craque. Ah, e o último gol foi aquele que a gente afundou. A gente mandou ele passar. Ele foi no fundo. Voltei e fui pra lá. Rapaziada. Cara, isso daqui... Meu Deus, rapaziada. Esse cara que tava completamente na Disney. Desculpa, mano. Desculpa você aí, mas... Olha essa situação aqui. Prestem bem atenção. É o Tio Han, um cara que não tem tanta agilidade assim. E tem três zagueiros do cara. Três. Três zagueiros do cara. Tem o Cap de Vila, tem o Ramos e tem o Araújo. Aí eu faço o jogo de corpo com ele aqui, ó. E eu não tenho muito o que fazer, rapaziada. Os dois bonecos já tá em cima. Inclusive, o Ramos tá trançando as pernas ali, hein. Que que é isso aí, hein. O que que dá pra eu fazer aqui? Não dá pra eu fazer muita coisa. Aqui é toque pra dentro, mas aí eu resolvi voltar com o Tio Han. Com toda a agilidade que ele tem, voltei. E o cara simplesmente comeu a linha de fundo. Eu posso tá falando besteira aqui dele ter marcado errado. E eu ter conseguido esse espaço inteiro aqui pra poder tocar o Mbappé. Posso tá falando besteira. Por que, Vitão? Que pode ser que ele esteja com o delay. E aí, no caso, ele tentou voltar com o Araújo e não conseguiu. Talvez ele deu o comando pra ir. E aí o comando foi errado e ele comeu tudo. Mas aí, não tem como. É só o cara mesmo dizendo pra gente saber. A gente acabou conseguindo fazer o gol. Tio Han deu três assistências. A AFC Richmonze. Ele vem de Dudek. Dudek, Carlos Alberto, Van Dijk, Péterna, Joelito, Marquise, Pouli, Cafu, Pécio, Ronaldinho, Cruyff. Que maço, hein? Boa, Tio Han. Boa. Nossa senhora, sobrou tudo aqui, rapaziada. Sobrou uma, duas, três. E o Han era pra ter pegado essa bola aqui na primeira. A primeira dividida que ele deu ali. Era pra ele ter pegado essa bola. Eu acho que nesse jogo aqui não vai dar pra ele não. O adversário tá jogando com... Uma linha de cinco. Vou precisar de um pouco mais de qualidade no passe pra poder... Por essa defesa dele aí. Os caras jogam praticamente automático ali. Se perde aí. Van Dijk. A zaga dele é muito boa. Precisa de ter um pouco mais de agilidade e um pouco mais de passe. Aqui, o Cruyff parte pra dentro. O Tio Han vai no corpo do Cruyff. E o Cruyff é um cara que tem um equilíbrio muito baixo. E eu falei pra vocês no início desse vídeo que assopra ao lado do Cruyff. Ele perde a bola. Nesse caso aqui, foi um caso à parte. Eu não só assoprei do lado do Cruyff. Como eu fui pra cima dele, ataquei ele. Fui no corpo dele e ele não largou a bola. Ele conseguiu puxar pra trás e se desvencilhar do meu zagueiro. Acabou que ele ficou completamente fora da jogada. Aqui ele virou um caminhão desgovernado. E como ele é muito pesado, não tem como. Quando ele sai da órbita, não tem como você controlar mais. Aqui, o cara foi embora. E aí eu tive que trocar a seta pro Park. Onde eu tentei mais um bote. Foi certinho na bola. O Park é um cara que costuma ficar com a bola quando a gente tenta interceptar. Nesse caso aqui, como a dificuldade dinâmica e a prioridade de botes e tudo. Tava com o adversário. Como o jogo tava tendencioso pro lado dele. Acabou que aqui tinha que sobrar novamente pro adversário. E pra vocês verem o tempo de resposta do Tio Han. Por mais que a bola aqui, eu tentei interceptar. E a bola foi na direção dele. Ele poderia ter tentado fazer alguma coisa. Ele poderia ter tentado utilizar a IA defensiva dele pra dar um carrinho. Pra fazer qualquer coisa. Esticar o pé. Mesmo que ele não pegasse a bola, ele tinha que ter feito alguma coisa. E é por isso que ele não serve pra primeiro volante. Pelo menos pra mim. Se pra você serve e ele tá destruindo, tudo bem. Beleza. Mas pra mim, eu tô mostrando aqui. Tô provando pra vocês o meu ponto. E tô mostrando o porquê. Que pra mim, ele não vale a pena jogar de primeiro volante. Nem de segundo volante. Olha isso daqui, mano. Ele só olha a bola, tá ligado? E quando ele só olha a bola, infelizmente... E por mais que eu tenha tentado interceptar, tenha tentado desequilibrar o Cruyff pra ele largar a bola. Pra bola espirrar, voltar pra gente. Não aconteceu. O segundo ponto, o Parque tentou interceptar a bola, voltou pra ele, sobrou certinha pro Ronaldinho Gaúcho. Ainda assim, eu fui com o Marques. E o Marques também foi muito passivo aqui na marcação, ó. A bola passa do lado do pé dele e ele não estica o pé. Ele não estica o pé, ó. E aqui, é gol na certa. Quando ele não estica o pé aqui e não pega essa bola, aqui já era, rapaziada. Não tem mais o que fazer. Eu ainda tentei colocar o Ramos ali, ele enfia a mão dentro do corpo dele. Talvez, sei lá, ele tentou enfiar a mão ali pra poder esticar a perna, mas ele não conseguiu. Aqui eu não mexi o goleiro. Foi uma jogada bem rápida até. Eu vacilei, poderia ter saído com o goleiro antes. Antic Dunicap. Último joguinho aqui do Churran. Blank Maldina, ó. Nossa. Alô, Airan, em campo. Eita, Jairzinho, meu Deus do céu. Nossa senhora, que time é esse? Cara, o passe dele é muito fraco pro triângulo, rapaziada. Ele não consegue esticar uma bola. Ele não consegue esticar a bola. No último jogo do Churran, o adversário acabou quitando aí. Ele deu uma assistência, 12 passes aí nesse pequeno jogo de 35 minutos. Vamos dar uma olhada aqui na assistência dele. Aqui eu tava reclamando que ele não conseguia dar um passe forte, né? E aqui, nesses passes, até que ele consegue desenrolar. Mas realmente é muito difícil, rapaziada. Ele não consegue esticar a bola, cara. Ele não consegue esticar a bola. Não consegue de jeito nenhum. Eu estou da categoria do Jairzinho. E finalizamos assim o review do Churran. Cinco jogos, um gol e quatro assistências. Todos os jogos foram no Division Rivals, onde a gente enfrentou jogadores do nosso nível, em teoria. Por mais que ele tenha dado quatro assistências e tenha sido bem participativo, acabou que eu senti a falta da categoria dele. Eu senti a falta de precisão dele pro meu estilo de jogo. Quando eu fiz a troca, tirei ele do time, o time melhorou demais. E aí eu consegui empatar o jogo, não consegui virar. Infelizmente, o adversário jogando com a linha de cinco estava muito difícil. Mas eu senti uma melhora no time a partir do momento que eu tirei ele. Então, em jogos mais fáceis, a gente até conseguiu desempenhar. Ele jogou bem. Deu três assistências no jogo. Depois, deu uma assistência, que foi nesse último jogo agora pro Jairzinho. E realmente, rapaziada, o passe longo dele é muito, muito, muito ruim. Que coisa tenebrosa. Realmente, ele não tem força pra dar um passe ali. A bola vai muito fraca. Aquele último lance ali do Jairzinho, que ele conseguiu dar um passe ali, tudo bem. Até que foi GG, mas não foi um passe que precisou de tanta força. Era mais jeito do que força ali. Ele também deu um passe de canhota, mas eu acredito que foi mais sorte do que qualquer coisa. Porque ele errou tantos e tantos e tantos outros passes antes. Que aquele passe ali foi um único passe no meio de vários outros errados. Então, sei lá, de 20 passes, ele acertou aquele dali. E, infelizmente, a gente conseguiu fazer o gol. O Thadit teve bastante categoria ali até. E a gente conseguiu aproveitar. O Thadit, que é um bom jogador, sensacional. E eu gostaria muito de encaixar no time. Mas, infelizmente, a seleção dele não é muito boa. E nem o time, nem a liga dele. Neste caso aqui, vamos voltar com o Fabiano. Mas, ainda não vai ser a vez dele. Ele não vai voltar ainda para o time. Porque eu quero testar o Joeliton. E ele encaixa direitinho aqui no nosso time. Só o Lafon que perde uma estrelinha. E aí, como eu sou aquele tipo de jogador que tem toque. Que gosta de ver todo mundo com três. Vou botar o DG aí. Vou aproveitar e vou testar o DG. Finalizando o review do Thuram, Vitão. Indica o Thuram. Vamos ver quanto é que ele está valendo neste exato momento. 300k. Mais que 300. O mais barato aqui, 330. 330 mil vale a pena pelo Thuram? De forma alguma. De forma alguma. Fabiano muito, mas muito superior. Muito, assim. Absurdamente superior do Thuram. Para jogar na função de segundo volante. Para jogar na função de primeiro volante. Para mim, ele não tem a defensiva suficiente. Mas é aquela parada. Para você, pode ser que seja absurdo. Como eu falei, aquela carta anterior dele me jantava o tempo inteiro. Mas aí, era um outro momento do jogo. Era um outro contexto. Ele saiu no momento em que, realmente, ali. Ele se encaixava nos parâmetros e dava para usar. Mas agora, no momento com os todes. Eu acredito que ele não vai para frente, não. Viu, rapaziada? Se tu tirar, testa aí. Vê se dá bom. Mas se tu for comprar, rapaziada. Eu aconselho testar o Fabian. É da Lilian. Se tu tiver o Mbappé, vai linkar com o Mbappé. Se tiver o Ramos, vai linkar com o Ramos aí. Vai dar um link legal. Com toda certeza, é forragem para a gente. Vou utilizá-la em algum DME que vier por aí. E é isso. Deixa o like aí embaixo se tu curtiu esse vídeo. Se inscreve no canal se tu não for inscrito. Para acompanhar mais Pack Open gameplay, review, premiações e muitas coisas sobre FIFA 23 aqui no canal. Tamo juntinho demais. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! E aí E aí E aí O que é isso?